Fala pessoal do Decora! A gente não quer a ajuda de vocês, a gente quer só mostrar a nossa cozinha como uma referência para vocês usarem nos próximos programas. Vem com a gente! E aqui temos pequenos nichos que podemos guardar alguns objetos. Essa incrível peça de design, um fogão vintage. Uma mistura de materiais, plástico, metal, vários estilos diferentes. Pra finalizar, esse incrível espelhinho de tomada original século XV, a gente trouxe de Paris. Então a gente precisa da ajuda de vocês para mudar a nossa cozinha. Ajuda a gente! Ajuda a gente! Hoje a gente vai dar uma cara nova para a cozinha do Rodrigo e da Luciana, que trabalham em casa e se tornaram pais há pouco tempo. Por conta disso, passam mais tempo em casa e cozinham um dia assim e outro também. A cozinha não é pequena, mas tem vários problemas. O piso é escuro e parece que nunca está limpo. A bancada poderia ser maior e mais alta. Faltam armários e o fogão funciona na base da gambiarra faz duas gerações. Aplicamos esse painel de azulejo que vai ficar sobre a bancada e pintamos a parede inteira. A gente também aplicou um alto nivelante para receber o piso vinílico. A gente vai aplicar um piso vinílico em placas de 30 por 30, fazendo esse desenho xadrez em tons de azul. Eu acabei de instalar o trilho aqui e esses quatro spots vão ser direcionados para pontos específicos do meu espaço. Eu joguei um aqui em cima do fogão para a hora de cozinhar. Vou iluminar uma gravura que eu vou colocar daqui a pouco naquela parede e os outros dois aqui atrás da câmera que está me filmando. Espero que vocês tenham muitas histórias para contar daqui para frente. Pode tirar a venda. Ai, meu Deus! Nossa, que linda de morro esse! Ai, eu vou chorar! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Obrigado.